Oi, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma válvula que é muito utilizada em diversas aplicações na indústria e também no desenvolvimento de projetos. Vamos falar sobre os pedais elétricos. Os pedais elétricos são basicamente emissores e interruptores de sinais que são operados muscularmente através dos pés. São utilizados em aplicações gerais onde se é necessário ligar ou desligar algum equipamento elétrico. Através dessas ranhuras oferecem máxima segurança ao operador, pois isso evita que o pé escorregue no momento do acionamento. Além de ser um produto 100% nacional com excelente desempenho. E aí, você quer saber mais sobre os nossos pedais elétricos? Então entre em contato com a nossa central de vendas. Ela está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática.